Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e hoje nós vamos estar fazendo os nossos coelhinhos e a nossa cenoura para o nosso cenário da Páscoa. Eu tenho trazido para vocês bastante material falando sobre fotos, sobre cenário e como a Páscoa está aí, a gente com certeza está preparando as peças para a Páscoa, para os nossos pets. Eu mesmo, logo, logo já vou gravar o vídeo dessa maravilhosa peça aqui, né? Então, precisava de um cenário. Eu vim fazer, né, os bichinhos, os coelhinhos, a cenoura para compor o meu cenário e pensei, por que não gravaram o vídeo mostrando para as meninas e meninos como que faz, como que é fácil, com pouca coisa, rapidinho, sem gastar muito. Tá bom, gente? Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? As nossas peças, né? Hoje são três. Vem comigo, bora lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, meu povo! Hoje viemos com uma nova proposta para vocês aqui, né? Páscoa chegando, a gente vai fazer o vídeo dessas lindezas aqui, né? Páscoa, ele e ela, né? Tem para menino, aí para menina, já fiz o molde, a gente vai fazer o vídeo, o próximo vídeo dessas lindezas aqui, tá? Mas, como eu falo muito em cenário, né? Em fotos e cenário para tirar foto, né? Então, eu vim hoje, o que fazer? Eu vim, não vamos fazer a roupinha hoje, tá? E também não vamos fazer roupinha hoje, pede. O que a gente vai fazer são... Eu vim criar aqui uns coelhinhos, algumas coisas para compor o meu cenário, para tirar as fotos e gravar o vídeo para vocês dessa peça. Aí eu pensei, por que que eu já não gravo o vídeo mostrando para elas como que eu vou criar aqui o meu cenário da Páscoa, né? Como que eu vou fazer os bichinhos aqui. E também já passo molde para elas, né? Lá do grupo, né? E, então, o único molde que eu fiz para esse cenário foi o da cenoura, tá? Esse aqui. Os outros moldes, eu peguei do Pinterest, tá? Então, é só vocês irem lá que vocês vão achar, né? Esse coelho aqui, né? Esse aqui. Aí, o que que eu fiz? Como lá é muito pequeno, então, eu vetorizei, tá? Diferente do que as pessoas andam falando por aí, vetorizar é você pegar um desenho de outra pessoa e... Ou um molde de outra pessoa e passar para o Corel Draw e copiar, tá? Então, os créditos disso aqui é para as artesãs, tá? Lá do Pinterest, tá? É para as artesãs de lá. A única coisa que eu fiz foi vetorizar, né? Colocar no tamanho que eu queria, tá bom? Então, os créditos é totalmente lá. Se você colocar lá no Pinterest, assim, coelhinho, moldes de coelhinho, vai vir esses moldes aqui, tá? Então, diferente do que a maioria do pessoal que copia molde aí, fala que criou, editou, etc. e tal, isso aqui é meramente cópia, tá? Isso aqui é só vetorizado. Vetorizado é que eu passei para o Corel Draw e aumentei, coloquei o desenho no tamanho que eu queria. Então, os créditos é totalmente das artesãs lá, tá bom, gente? O molde não é meu. Esses dois moldes aqui não são meus, tá? Eu somente vetorizei, tá? Tô dando crédito para o pessoal, para as artesãs que fizeram, para o desenhista que fez, ok? Depois, eu vou passar para o pessoal dos meus grupos, né? Dos grupos do WhatsApp, para se eles quiserem também fazer, tá? Só tô dando uma explicação aqui, porque muitas do pessoal que falam vetorizar é criar, é isso e aquilo, então vocês já sabem. Vetorizar é meramente copiar o molde de outra pessoa ou o desenho de outra pessoa, é copiar. Por isso, eu já estou dando os créditos aqui. São moldes, são desenhos que estão lá ao público, né? Eu verifiquei, é público, pode usar, né? Lá no Pinterest, eu fui verificar também, não iria pegar uma coisa que não pode vir mostrar aqui. É público e é um desenho fácil até de fazer, né? Qualquer criança faz. Então, eu simplesmente coloquei, vetorizei, coloquei no tamanho que eu queria, tá bom? Então, e esse molde aqui eu fiz, tá? Que é o da cenoura, esse aqui eu fiz, esse aqui eu criei mesmo, tá? Então, depois eu passo esses moldes para vocês lá do grupo, tá? Dito isso, vamos lá. Então, aqui a cenoura eu cortei, né? Vou fazer, aqui para o meu cenário eu vou fazer três cenouras, né? Mas cada cenoura é duas, é duas peças dessa, tá? Aqui é o nosso matinho de cima, tá? Cada um é duas peças dessa aqui também. Aqui eu tô usando o cetim e aqui o oxford, tá? Que era o que eu tinha dessa cor aqui. Mas você pode estar usando o tricoline, pode estar usando outro tecido. Aqui o que eu fiz? E aqui? Aqui eu tô usando o soft, tá? O que que eu fiz? Coloquei dois soft, um no outro aqui. Coloquei o desenho aqui e risquei com a caneta, porque depois a gente passa a costura e só corta o excesso, fica mais fácil, tá? Mesma coisa eu fiz aqui, ok? A gente vai usar também ou o botãozinho para colocar no olho, ou você pode pintar o olho, ou pode até mesmo estar usando aqueles olhos, tem uns olhinhos que a gente compra, né? Em armarinhos. Então, você pode estar usando esses olhinhos também, tá bom? E a gente vai usar a manta acrílica para encher isso aqui, tá? Então, é como eu disse, eu tô criando o meu cenário para trazer para vocês essas maravilhosas peças aqui, né? Eu já fiz a modelagem, então eu quero gravar o vídeo. Mas, como sempre, eu gosto de preparar um cenário para tirar foto, para... Então, eu vim fazer e aproveitei e vim gravar o vídeo para vocês aqui, tá? Vocês vão escutar barulho, o pessoal tá trabalhando aí, mas nada que vai atrapalhar nós aqui. Bora lá? Então, vamos começar com esse aqui, tá? Então, como eu disse, eu só risquei aqui. E agora, a gente vai fechar tudo, só deixar aqui embaixo para a gente virar a peça, tá? Ó. Vamos deixar aqui embaixo para a gente virar a peça. Bora lá. Ó. Aqui, passamos costura por tudo. Vamos reservar esse aqui, vamos pegar o outro, tá? Vamos pegar esse aqui. Mesma coisa, ó. Desenha aqui. Vamos passar costura por tudo. Vamos deixar só aqui, tá? Para a gente virar a peça, ok? Ok? Então, tá aqui. Agora, vamos cortar aqui o excesso. Aqui cortado, vamos virar a nossa peça. Para aquele pedaço que a gente deixou ali. Ficou assim. Agora, vamos cortar o outro e virar o outro. Aqui. Aqui, vamos virar. Aqui. Viradinho. Reserva. Vamos pegar as nossas cenouras. Vamos passar uma costura aqui. Deixar aqui sem costurar, tá? 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 Vamos cortar o biquinho aqui. Fazer pique. Agora, vamos fazer aqui o nosso verdinho, tá? Vamos passar uma costura por tudo, só deixar embaixo aqui, né? Para a gente estar virando a nossa peça. Vamos fazer pique aqui também, tá? Agora, vamos virar as nossas peças aqui. Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. Então, tá aqui tudo virado, vamos pegar agora a nossa manta acrílica. Vamos pegar a nossa manta acrílica e vamos encher as nossas peças, ok? Aqui a cenoura, colocamos manta acrílica aqui, não precisa colocar muito, só um pouquinho. Aqui a gente vai passar, ó, dobramos aqui e vamos passar um arremate aqui. Ó, passamos o arremate, aqui a gente coloca pra dentro aqui e coloca a nossa folha pra dentro. Você também pode tá fazendo um fuxico aqui, caso você queira fazer na mão, tá? Aqui a gente vai passar um arremate também. Simples e fácil, ó. Nossa cenoura tá pronta. Então, as três cenouras estão aqui prontas, ó. Ok? Tá aqui. Pronto. Agora, vamos encher os coelhinhos. Então, aqui nós enchemos já os nossos coelhinhos. Vamos agora dar acabamento aqui. Você pode fazer isso na mão, tá? Com aquela costura invisível aqui. E você dá acabamento aqui, tá? Agora, é só colar o olhinho, né? Aqui. Se quiser fazer um bigodinho aqui, pode fazer. E vai tá pronto o nosso... Os nossos coelhinhos, né? Esse aqui, ainda dá pra fazer, pra ele ficar de pé, fazer um rabinho aqui, ó. Que daí, ele vai ficar de pé, né? Vamos pegar um pedaço de tecido aqui, tá? Vamos pegar um pedaço de tecido aqui, ó. Assim, vamos pegar a nossa agulha de mão e fazer um fuchico. Aqui. E aqui, a gente vai colocar. Ele vai ficar de pé, ó. Aqui, ok? E ele fica de pé. Agora, vamos colar os nossos olhinhos aqui. Então, ficou assim. E esse ficou assim. Ok? Então, ficou assim os nossos dois coelhinhos pra compor o nosso cenário. Ó, só. Como eu disse, eu tirei do Pinterest e só vetorizei, tá? Só coloquei ele pro programa, pra mim, deixar ele maior, tá? Os créditos para as artesãs. A cenoura foi o único molde que eu fiz, tá? Que foi esses aqui. Então, como eu disse, eu já ia fazer pra compor o meu cenário da Páscoa aqui, pra quando eu fizer o vídeo dessas peças aqui, eu tá com um cenário legal pro vídeo de vocês. Eu sempre gosto de compor um cenário assim. Então, eu já ia fazer e resolvi por que não fazer e mostrar pra elas que elas também podem fazer, né? Pra tirar foto delas, gravar o vídeo delas, né? Pra postar, né? Deixar mais bonita a peça delas, tirar umas fotos maravilhosas. Eu tenho falado tanto de fotos, né? Pra vocês. Então, por isso eu vim aqui trazer pra vocês. Esses moldes eu vou tá colocando lá no grupo pra vocês, tá? E, é como eu disse, os dois coelhinhos são do Pinterest, tá? Créditos às artesãs. A única modelagem que eu fiz foi da cenoura aqui, mas é básica, é facinho de fazer, tá bom? Então, eu vou tá colocando lá pra vocês, tá bom? Beijos, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado muito, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora compor cenários bonitos, tirar fotos bonitas, né? E pra gente poder vender aí, pra gente poder... Quando o cliente olhar pra tuas fotos, eu quero aquela peça. Nossa, que linda, né? E eu tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso, tá bom? Beijos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.